Olha aqui, a casa caiu pra quatro suspeitos de furtos no comércio de Poços de Caldas. Primeiro a polícia militar prendeu um trio que estaria furtando em padarias e supermercados na cidade. A cara das turmas, olha lá. Olha o sombrancelha raspar, a cara do Odeia. Em uma das ações que foi, que inclusive foi mostrada aqui no Balanço Geral, um dos criminosos apareceu comendo e ficou conhecido como ladrão comilão. Vocês lembram? Pois é. Em outro caso, uma dentista de 60 anos foi presa após ser flagrada furtando uma farmácia. A Juliana Coleta tem todos os detalhes dessas prisões e vai mostrar pra gente. Vamos ver, balança aí. A delegacia, dois dos criminosos confessaram o crime. Jefferson Contieri Soares, de 29 anos, e Jonathan de Oliveira Toledo, de 21, tentaram se justificar. Pratiquei esses furtos pra poder usar minha droga de consumo, que é o crack, entendeu? Eu sou usuário, tenho um bom trabalho, certo? Eu tenho uma boa profissão, só que com o uso a gente, eu por exemplo, eu venho, a gente fica, eu perco a cabeça, entendeu? O que eu fiz já tá feito. O que você fez? Eu fiz... Ah, eu cometi um roubo aí, mano, e pra mim usar droga, só que já falhei, já não vou falar mais nada não. Tá suave. Já Bruno Rosália Campos, de 27 anos, preferiu ficar em silêncio. Eu vou falar nada não, senhor. Os três foram flagrados cometendo vários furtos em Poços de Caldas. Os bandidos tinham como preferência padarias e supermercados. Essa operação Breakfest foi deflagrada em razão de diversos furtos praticados no centro da cidade. Nós identificamos no mês de fevereiro que um conjunto de autores teriam praticado dois furtos seguidos a uma mesma padaria. A partir das imagens do sistema de segurança, nós conseguimos identificar três desses envolvidos, razão pela qual nós representamos pela prisão preventiva de todos. Os crimes aconteceram em fevereiro e março desse ano e foram mostrados aqui no Balanço Geral. Em uma das ações, um dos criminosos apareceu comendo em uma padaria e ficou conhecido como ladrão comilão. Durante as investigações, os policiais receberam informação de outros crimes que teriam sido praticados pelo trio. Eles praticavam, às vezes, em dupla e, às vezes, com outros autores. Então, esses três já estão identificados. Alguns deles já confessaram a participação em pelo menos cinco. Mas nós temos, na nossa investigação, aproximadamente dez furtos praticados por esses autores. Durante as investigações, os policiais receberam a informação de que um outro estabelecimento aqui da cidade também havia sido furtado várias vezes. Foi aí que veio a surpresa. Os policiais descobriram que a farmácia, que fica no centro de Poços de Caldas, não era alvo dos três bandidos, e sim de uma mulher. A dentista de 60 anos aparece nas imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento, colocando os produtos na bolsa. Repare no canto superior da tela. Ela caminha pelo corredor tranquilamente, se aproxima de uma prateleira e pega um produto. Rapidamente, ela se afasta e logo coloca o cosmético na bolsa. Os funcionários nos ligaram, informando que ela estaria dentro da loja, praticando mais um furto. Imediatamente, a equipe se deslocou até a farmácia, porém, ela já teria saído do local, devolvido os objetos em razão do acionamento do alarme, e praticado um outro furto na loja de cosméticos, ao lado da farmácia. Quando ela foi abordada pela equipe, ela estava na posse de uma base líquida que ela teria furtado nessa segunda loja. Essa não seria a primeira vez que a dentista aposentada teria sido flagrada cometendo furto. Aproximadamente, uns 15 dias atrás, ela praticou um outro furto nessa mesma farmácia, subtraindo a quantia aproximada de R$ 600,00 em produtos de beleza. Cristina Maria Vilela de Faria, que morava em Andradas e há dois meses mudou-se para Poços de Caldas, foi autuada em flagrante, pagou fiança no valor de R$ 500,00 e foi liberada. Porém, nós vamos analisar agora, em relação aos demais crimes, se há possibilidade ou não de uma representação por prisão preventiva. Já Jefferson, Bruno e Jonathan foram encaminhados ao presídio. As investigações vão continuar, já que segundo o delegado, pelo menos outros dois suspeitos já teriam sido identificados. As investigações vão continuar, já que segundo o delegado, pelo menos outros dois suspeitos já teriam sido identificados. As investigações vão continuar, já que segundo o delegado, pelo menos outros dois suspeitos já teriam sido identificados. Obrigado. Obrigado.